o que vai dar de pd aqui pô o pd é foda porque você miminiza ele para ir lá hora que você volta, mas tá tudo bugadão eu vou entrar no alvo do cusilo aqui para ver o que vai dar ver se vai dar alguma coisa ali de live para que pd é foda pd é cruel pd começa a levar a dc vai virando aquele calunçano vamos ver qual que é vamos entrar no time que está perdendo para ficar mió galera boa noite ai boa noite pessoal tranquilo boa noite falo valeu tchau agora 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 febre agora 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 vai dar um trem vamos ver o que vai dar live de pd aqui vai pode a live de pd já tá fazendo bomba foi armada o já tá dentro do jogo o já tá dentro do jogo já o já o meu pb demora um pouquinho a entrar é normal normal pb é assim mesmo é foda problema que pb aqui eu to jogando tudo no alto cara ai é pra transmitir a foda ok vamos jogando no médio pb jogando no médio pb jogando no médio pb ah mas que mentira é muito rápido é muito rápido não o o o cara atirou em mim é talvez a vamos acertar uma bala no cara velho olha só olha só que mentira acertou uma bala no cara como o cara conseguiu nossa caramba quem viu viu quem não viu não vem mais mas aqui foi muito bom mano o cara foi pro meio das folhas aqui no 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 battleground é difícil acertar um tiro no meio das folhas o cara acertou certinho o 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